E aí investidor, investidor, tudo certo com vocês? Vamos lá, mais um vídeo hoje, vamos falar sobre a NEPAR, mais um vídeo, uma atualização, ela que teve uma variação bem brusca nesse último pregão. Em 1953, ano de fundação, setor de máquinas e equipamentos, é a maior ou uma das maiores empresas de infraestrutura do país, energia, óleo, gás, petroquímica, entre outros. Tradicional, governança, antigo, não é muito bacana. A própria NEPAR tem o maior sócio majoritário, perdão. Temos o free float interessante para o ticker 4, que é a preferencial, 85%. Muito bem, quando a gente vem aqui para os dados fundamentalistas, está um pouco defasado aqui no site do Edu, vamos lá para fundamentos, a gente vê aqui, pele sofrendo, mas próximo de se igualar a zero, ROI já positivo, ROI que ainda não. Uma empresa que tenta sobreviver nos últimos três meses e que é deficitária nos últimos dois, ou seja, você que está querendo achar, não um pelo em ovo, mas de repente um turnaround, uma empresa que pode vir a ser novamente muito bacana na bolsa, a NEP pode ser uma candidata, certo? Então vamos lá, vamos para o gráfico, e no gráfico eu não tenho muita informação, certo? Porque ela vem de um longo período lateral e de uma queda brusca de bom tempo, de um bom tempo, anos de queda, certo? Então eu vou cuidar desse espaço de tempo aqui, desse espaço de tempo aqui, onde eu tenho as minhas regiões de suporte, no semanal 7,86, 6,79 e depois 4,53, 3,31. Quando eu desço para o diário, é legal no semanal essa LTA e no diário a gente ganha um pouco mais de volatilidade, embora não seja nenhuma maravilha, tá? Mas eu ganho uma BCD, como vocês podem ver aqui, finalizando em 8,55, junto com 7,73, forma minha região predileta e aqui entra também a LTA do semanal, certo? Eu tenho algumas confluências aqui neste ponto de 8,07,73, que é justamente esse, ABCD finalizando, temos aqui uma belíssima LTA, certo? Pode ser que a gente conflua essa região. E aí ganha-se força, ganha-se força para comprados, price action também aqui é relevante, então temos topo, 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 certo? Topo aqui de novo, suporte. Então é uma região chata para os vendidos aqui, tá? Eu também tinha analisado, se eu não me engano, o volume, eu acho que tinha sido acima da média, exatamente nessa região aqui, o volume é muito grande, certo? Então há interesse, acho que deve acontecer interesse novamente dos comprados nessa região, porém no atual momento, Deus os acuda, né? A passão está caindo e cai bastante, certo? Eu acho que pode vir a ser uma boa opção a partir de 8,55. Antes disso, eu não vejo nada para a Inep, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Tchau, 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 tchau.